Vamos, 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 meu líder, tá bem, Colorado Esse foi, porra, não valeu Simbora, galera, Colorado, simbora Porque o Internacional voltou a vencer no Campeonato Brasileiro O adversário foi o Bragantino, fora de casa Lá em São Paulo, o Inter venceu a partida por 2 a 0 Gols de Depena e Johnny Johnny e Depena foram os autores dos gols Que fizeram o Inter vencer por 2 a 0 O Inter subiu para a sétima colocação, com 14 pontos E posteriormente o Mano Menezes concedeu uma entrevista Explicando em relação à avaliação dele Sobre o que ele viu em campo Mas antes que eu vou te convidar Se inscrever no canal, deixar o like E comentar aqui embaixo o que tu achou dessa vitória do Internacional Porque isso aí vai ajudar o algoritmo a entender que esse vídeo é relevante Beleza, galera? Então sem mais delonga eu vou botar aqui os principais trechos Do técnico Mano Menezes após a vitória contra o Bragantino fora de casa Bom, boa noite, obrigado, primeiro Não tive muito trabalho, sinceramente Para que ficássemos concentrados naquilo que era o mais importante Que é a parte de dentro do campo Desde a quarta-feira mesmo Quando transferimos o treinamento e a direção em contato com os jogadores Em comum acordo O presidente me questionou da possibilidade de fazer isso à tarde Eu disse que não teríamos problema, não teríamos prejuízo nenhum Na verdade o prejuízo fica por conta do desgaste externo Porque as coisas sempre tem desdobramentos E eu falo que a gente tem que saber conviver com essas questões Sem perder exatamente o foco do principal Não tive nenhum problema Nem no treinamento da quarta-feira Que foi realizado no nível que tem que ser realizado Nos outros dias também E tudo o que fiz em relação à equipe Obedeceu os critérios técnicos, táticos e estratégicos Sem nenhum outro tipo de envolvimento Porque não misturamos as coisas Se falamos uma coisa externamente Temos que ter uma postura Uma postura correta, transparente e interna também Foi o que eu fiz Mano, boa noite Você promoveu uma mudança no time hoje Com a entrada do Gabriel na vaga do Depena E a gente viu em algum momento do segundo tempo O torcedor que veio aqui ao estádio Pedindo a entrada do Depena Ele entra, o Inter faz dois gols, sendo um dele Ele tinha condições de começar o jogo? Não tinha E queria te ouvir sobre a escolha pelo Gabriel Tinha condições de iniciar o jogo Foi uma escolha minha em função do histórico Que o adversário tem em casa como mandante Tem um início sempre muito avassalador Muito forte E a gente necessitava de um jogador a mais No setor de contenção Pena, como você sabe, é um extrema Foi contratado como um extrema Eu o transformei Ou eu o convidei para ser Um médio volante E fico feliz até que ele tenha esse reconhecimento externo Porque é sinal de que acertamos Naquilo que queremos fazer Mas no Internacional não tem nenhum jogador Que não possa ficar no banco No elenco E não tem nenhum jogador que não possa jogar Mano, lá no seu íntimo Depois de quarta-feira Você ficou preocupado que Aquele episódio poderia influenciar de forma negativa No primeiro jogo E o primeiro jogo era esse E aí antes da partida Eu te perguntei sobre Se tinha um lado bom Daquela situação E você me disse Se o pessoal está unido Espero que esteja unido dentro de campo também A gente viu a união Principalmente na comemoração do gol Todo mundo foi lá, enfim O que dá para falar agora depois disso? A mesma coisa que falei antes Não é pelo resultado de vitória Que vamos mudar a nossa avaliação dos fatos Não somos ingênuos para saber Que se tivéssemos perdido o jogo Muitas e muitas histórias iriam aumentar Porque é assim que é Estamos maduros o suficiente Para saber que tudo o que fizemos tem consequência E no futebol Que é um meio onde as coisas têm uma repercussão muito grande Um clube como o Internacional Que é um clube de massa Elas são ainda maiores Então a gente sabe que as consequências vêm E nós temos que entendê-las Mas disse isso aos jogadores também Não vou falar uma coisa fora e outra coisa lá dentro É nessa hora dentro do campo Quando o futebol fala Que a gente também vai ter uma oportunidade De mostrar essa união E penso que o episódio Vai deixar o grupo mais forte Exatamente como tem que ser Nessa nossa dura caminhada aí Que é o futebol Mano, boa noite, tudo bem? Bem Se é experiente no futebol Não é de hoje De repente a gente fala Ah, o time do Mano não vence a cinco jogos Daí hoje você ganha O time do Mano não perde a seis jogos É o futebol Não, perde a... Não, você nunca Você ainda não perdeu Isso, é Mas vinha cinco sem perder Você ainda não perdeu no comando Mas o futebol quando você olha o número Olha lá, né? Quando você olha o número Agora a pergunta é o seguinte Do lado do Red Bull Bragantino São nove jogos sem vencer Daí você sabe também Como é Esse peso Hoje no início De repente teve bola na trave Do Red Bull Bragantino Teve o Daniel trabalhando muito Então o Inter vence Tem que comemorar Grande vitória Mas você viu também Nesse início Oscilações Como que você analisa O jogo em si O 2x0 de repente Traduz De fato o que foi o jogo Ao todo Se não existe um erro Grave de arbitrário Para mim sempre É justo Porque você sabe Que esse negócio Nós temos que colocar a bola Lá na casinha dos caras E já fizemos jogos melhores E não colocamos a bola lá Nessa série de empates Por exemplo Que tivemos Então Acho justo por isso Foi correto As decisões foram corretas E o Bragantino Acertou a trave E nós um pouquinho Mais pra dentro A gente sabe como foi o jogo E sabia como ia ser o jogo E nos preparamos Para esse jogo Penso que estamos Levando a vitória Daqui Porque entendemos Como deveríamos Tentar construí-la Pode não dar certo Porque o futebol Realmente uma bola Pode mudar tudo Né Se ela Mas na minha visão De leitura De futebol Penso que o Bragantino Só construiu alguma coisa Quando a gente errou Feio Porque a equipe Teve muito bem posicionada Durante os 90 minutos Saiu muito contente Com a resposta Que ela deu Não por nada Da semana Pelo jogo anterior Que nós fizemos Contra o Atlético-Guanê E que pela primeira vez Na série de jogos Que tivemos A equipe se desorganizou E esse sempre É o pior caminho Para tentar resolver Qualquer dificuldade Que se tenha Nós empatamos Outros jogos Nós não fizemos gol Contra o Havaí Mas a equipe Terminou Como tinha que terminar Terminou pressionando Terminou organizado Não foi assim Diante do Atlético-Guanê E aí saímos Para iniciar a semana Para corrigir isso E batir muito Em cima dessa situação Não podemos Nos desorganizar Para tentar resolver Os problemas Porque aí vamos piorar E não vamos encontrar Soluções E acho que O grande mérito Da equipe hoje Foi exatamente esse Em momento algum Se desorganizar Para tentar fazer o resultado Mano, boa noite Eberson Rádio 102 FM Ainda nessa questão De trabalho Do lado do Bragantino São nove jogos Sem vitória E a menor média De idade Dentre os clubes Do futebol brasileiro Aqui se fala muito Que com essa juventude O lado psicológico Tem atrapalhado muito Por mais que você tenha Jogadores extremamente Experientes como Edenilson Alan Patrick Hoje teve uma participação Muito importante dos jovens Com o Maurício Jones Jogadores na casa De 20 anos Como é que tem sido O seu trabalho E como é que você procura Trabalhar com esses jovens Bom, eu assisti vários jogos Do Bragantino Na preparação do nosso jogo Para enfrentá-lo E quase que invariavelmente Mesmo não conseguindo o resultado O Bragantino fez bons jogos O último jogo Diante do Goiás É um exemplo Perdeu de 1 a 0 Mas no primeiro tempo Era para ter resolvido o jogo Mas existem momentos Que às vezes as coisas Não Parece que não encaixam bem Param de dar certo E não vejo isso Como um problema psicológico Não podemos levar tudo Sempre que acontece alguma coisa Ah, o psicológico É jogo É futebol Existem momentos Em que a confiança Está mais alta Porque os resultados Estão vindo E tudo fica mais fácil E existem outros momentos Que parece que ela bate No poste mais vezes Parece que escapa Aquele gol Que antes a gente fazia Com mais facilidade E não faz Então aumenta a pressão E sempre se estabelece Um momento mais difícil Mas eu não tenho dúvida Que o Bragantino Vai recuperar Porque é uma equipe Muito qualificada Tem um trabalho Muito bem feito Pelo seu treinador Não é à toa Que está aí Há bastante tempo Vai ser pressionado Como todos nós somos Quando o resultado não vem Mas vai Já tem experiência E tem conhecimento Para resolver as questões Do Bragantino Vamos, vamos, vamos Que o Bragantino Está bem, como o Bragantino Descrito em todas Para resolver as questões